Olá pessoal, tudo bem? Eu fui desafiado pela professora Rosemary para gravar um vídeo e mostrar como estão acontecendo as aulas aqui na minha casa. Então, ela pediu para eu fazer um vídeo caseiro e aí eu não vou colocar a mão na câmera. E aí eu contratei uma videomaker. Oi! Da mesma forma que os alunos tiveram que adaptar um pouquinho a sua rotina de casa, nós professores também tivemos que fazer algumas mudanças com essa rotina. Por exemplo, eu tive que ocupar o espaço que era do Bruno, um dos meus filhos. E foi aqui que a gente montou o nosso QG para que acontecessem as aulas. Para viabilizar as aulas, a gente utilizou então a plataforma do Google Sala de Aula. Basicamente é isso. Eu convido então a professora Daisy Cote, lá do curso de interiores, para gravar o seu vídeo também.